Se atentamente eu ouvir a Tua voz e obedecer Seguir os Teus passos e jamais me desviar Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a Ti Se a Tua vontade sempre for o meu prazer O deserto então será manancial Sem medidas no irão as Tuas bênçãos Sobre mim, mas que abundantes serão Eu viverei tudo o que tens pra mim Na Tua mesa sempre eu comerei Que me partarei do melhor de Tuas mãos Se a Tua voz ouvir e obedecer Se atentamente eu ouvir a Tua voz e obedecer Seguir os Teus passos e jamais me desviar Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a Ti Se a Tua vontade sempre for o meu prazer O deserto então será manancial Sem medidas no irão as Tuas bênçãos Sobre mim, mas que abundantes serão Eu viverei tudo o que tens pra mim Na Tua mesa sempre eu comerei Que me partarei do melhor de Tuas mãos Se a Tua voz ouvir Que me partarei do melhor de Tuas mãos O deserto então será manancial O deserto então será manancial Sem medidas no irão as Tuas bênçãos Sobre mim, mas que abundantes serão Eu viverei tudo o que tens pra mim Na Tua mesa sempre eu comerei E me partarei do melhor de Tuas mãos Se a Tua voz ouvir e obedecer Eu vou te obedecer Custe o que custar E me partarei do melhor de Tuas mãos